Identificar problemas e construir soluções são passos importantes para quem busca empreender e fazem parte da trajetória das mulheres que vamos conhecer hoje. Elas impactam positivamente a sociedade com a liderança de startups no ramo da arte e no processo de gestão de pessoas. Esse episódio apresenta a Andrea e a Lidiane, fundadoras da Mobarte e da Necto, empresas incubadas aqui na UFSM. Eu sou a Andrea Capsa, CEO da Mobarte e doutoranda em artes visuais pelo PP de arte aqui na UFSM. A Mobarte vem a ser o objeto de estudos do meu doutorado e que deu origem à startup aqui em Cubada. A Mobarte surgiu da minha demanda, da minha experiência como artista e também como art dealer. No processo todo de criação de obras e venda de obras, eu me deparei com situações que acarretavam em altos custos, uma logística também para mostrar as obras para os clientes. E diante da dificuldade que foi no início da pandemia para dar o processo às vendas das obras, eu pensei que era o momento de tirar do papel uma ideia que eu já tinha há um tempo atrás, que era com o uso da realidade aumentada para mostrar as obras para os interessados em arte, os colecionadores, os arquitetos, os decoradores, todos aqueles que têm a paixão pela arte e que gostariam de ver uma obra. Então a solução que a gente propõe é diminuindo custos e riscos para levar uma obra até o cliente, utilizando assim o aplicativo para fazer a demonstração, simulando em tempo real e em loco a obra de arte no ambiente. Ali você tem a sensação de estar diante da obra, ele é muito fiel às cores e também às dimensões, altura e largura das peças. O aplicativo faz a projeção das obras de arte por meio da realidade aumentada, mecanismo de fácil uso e instalação, já que dispensa necessidade de óculos. Com a aumentada basta baixar o aplicativo no teu celular, no teu iPad, conectado à internet, e você faz o uso da tecnologia e toda a dinâmica para ver a obra de arte dispensando outros acessórios. Para superar os preconceitos e julgamentos que podem acompanhar o sucesso profissional, a confiança também faz parte da trajetória de Andréa. Eu sempre me esforcei muito para entender os meandros desse mercado e sempre estudei muito também. Então eu acredito que a minha curiosidade me levou a buscar sempre mais, a aprender mais e a me arriscar mais. Eu nunca me deparei com uma situação que me desagradasse por eu ser mulher. Eu acho que a minha confiança no meu trabalho sempre me deu uma força extra e talvez eu mesma não permiti que isso acontecesse comigo. Porém presenciei situações desagradáveis relacionadas a mulheres, colegas, pares, minhas, que talvez fosse por serem mulher. Vamos conhecer agora a história da Lidiane, empreendedora há mais de 12 anos. Atualmente ela é líder de empresas como a Necto, que auxilia no processo de gestão de pessoas. Eu sou a Lidiane Betê, sou fundadora da Necto, é um projeto que começou lá em 2016. Mas o que me traz até a Necto é, eu sou formada como psicóloga, antes da psicologia eu fiz filosofia, sou especialista em gestão de pessoas. Eu tenho uma trajetória aí já de 14 anos na área de gestão de pessoas, atuando com isso, que é o meu chão, né? É o que eu costumo dizer que eu amo fazer, que é trabalhar com consultoria nessa área de gestão de pessoas. A Necto surge, na verdade, como uma preocupação muito grande em oferecer uma solução mais efetiva para as empresas pequenas. Eu trabalho, trabalhei muitos anos com consultoria em gestão de pessoas, em empresas familiares, em empresas pequenas, algumas até maiores aqui na nossa região, e uma realidade, ela se repete em várias, principalmente nas pequenas, elas não têm uma estrutura de RH maior. E aí ter acesso a ferramentas de gestão de pessoas é difícil, ou as que existem no mercado são muito caras. Então eu queria construir uma ferramenta que atendesse essas empresas, que pudesse realmente ajudar essas empresas a fazer gestão de pessoas. Então a gente construiu uma plataforma que ajuda o candidato a cadastrar o seu currículo, concorrer às vagas, se comunicar com as empresas, e para a empresa a ferramenta para fazer a gestão do processo de recrutamento e seleção. Por trás da Necto também existe o propósito pessoal de Lidiane, impactar a vida das pessoas e das empresas. Quando eu construo uma ferramenta que vai possibilitar que essa mão de obra consiga acessar essas oportunidades, eu estou fornecendo mais oportunidades de emprego, de vida para essas pessoas. E do outro lado, para a empresa também, porque a empresa também está carente de mão de obra, ela precisa de pessoas qualificadas, ela quer pessoas que se engajam e estejam trabalhando. Então quando a gente consegue entregar essa solução para a empresa e para as pessoas, a gente impacta na vida dessas pessoas. Atualmente Lidiane é líder de três empresas e referência na área. Para seguir com o trabalho, aprendeu a superar julgamentos pelo fato de ser mulher. Quando eu olho para a minha trajetória, e aí quando eu olho para o meu início, assim, no meu fazer profissional, eu escutava muito, ah, tu é uma menina, e eu já era uma psicóloga formada atuando, e eu dava um parecer e vinha, não, ah, é uma menina falando, que é uma desqualificação pelo lugar da mulher e por ser jovem. Aí eram dois fatores, assim, ah, tu não tem a experiência que eu tenho. Então eu sentia isso. Tem alguns espaços que eu sinto, isso bem forte, assim, até hoje dentro do restaurante, aí tem uma cena que é muito forte, que é um cliente chegar lá e dizer, ah, eu quero falar com o dono, né, ou eu quero falar com, nós somos vários sócios, e aí tem sócios homens, o meu marido é um deles, ah, eu quero falar com o fulano, né. E aí a nossa equipe dizia, não, mas isso quem resolve é a Lidiane, não, mas o dono é o fulano. E aí a minha equipe fica assim, às vezes, e diz assim, será que eu conto pra ele que quem decide isso é a Lidiane, se eu chamar o fulano aqui, eles vão chamar ela pra responder? Porque tem muito essa questão da figura masculina como a figura da tomada de decisão. Eu acho que passa muito pela forma como a gente se posiciona. E, claro, de novo, são 14 anos trabalhando, são 13 empresas, e eu acho que isso vai sendo construído. Então, hoje, algumas situações, e vai sempre depender. Tem algumas que eu vou bater de frente, vou questionar, e vou mostrar que, ó, não é assim. Tem outras que, às vezes, eu acho que não vale a pena, a gente ignora. Faz de conta que não viu, faz de conta que não percebeu, enfim, ignora, porque não vale a pena o desgaste. Mas mais do que isso, eu nunca perco de vista aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Esse foi mais um episódio da série Mulheres Empreendedoras, que conta a história de lideranças femininas que fazem a diferença na UFSM e na sociedade. e também tem inteligência. Obrigado, até a seguir. E aí E aí E aí